Nesse vídeo, você vai conhecer as seis aeronaves do bilionário Luciano Hang. Luciano Hang já é uma figura conhecida em território brasileiro, principalmente pelo seu carisma e excentricidade. O empresário brasileiro, que recentemente figurou na lista da Forbes, entre as dez pessoas mais ricas do país, possui uma frota de aeronaves particulares. Diferentemente de qualquer outro empresário no Brasil, o bilionário possui à sua disposição seis aeronaves, sendo três jatinhos e três helicópteros. Obviamente que as aeronaves não pertencem a ele diretamente, mas sim à sua empresa, a Havan. Porém, mesmo assim, como ele é dono das megas lojas brasileiras, não deixa de ser as aeronaves dele, né? Bom, vamos começar pelos helicópteros. Os aparelhos de asa rotativa são um Agusta AW109E de 5 milhões de dólares e dois Agusta AW109SP de 7 milhões de dólares cada um. Já os aviões são um Learjet 45 de 2 milhões de dólares, um Bombardier Challenger 300 de 24 milhões de dólares e um Bombardier Global 6000 de 60 milhões de dólares. No total, a Havan possui uma frota avaliada em torno de 105 milhões de dólares, o equivalente a 525 milhões de reais. Lembrando que esse valor é uma estimativa e nada oficial. Além da pequena frota de aeronaves, as lojas Havan possuem outras curiosidades, como cerca de 300 caminhões, que fazem o transporte das mercadorias do centro de distribuição para as lojas. A rede varejista do véio da Havan, apelido que Luciano Hang recebeu nas redes sociais, chegou à marca das 169 filiais em todo o Brasil. Luciano, que durante o período das eleições de 2018, se tornou uma figura muito conhecida, seja pelo seu coco extremamente aerodinâmico, perdão, Jesus, perdão, pelo seu terno verde e amarelo, figura na lista das pessoas mais ricas do país, com uma fortuna avaliada em 4,8 bilhões de dólares, ou cerca de 24 bilhões de reais. Bom, esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que Deus abençoe e até mais. Tchau! Tchau!